Uma playboisada aí dos jardins, que porque o titio Aécio perdeu a eleição ficaram bravinhos e foram pra rua contra o povo. O que nós queremos dizer aqui, companheiros e companheiras, é que se lá na marcha deles tem elite, e elite que não gosta do povo, aqui tem povo trabalhador, aqui tem negro, aqui tem nordestino, aqui está o povo brasileiro verdadeiramente representado. Esse ato hoje tem dois propósitos fundamentais. O primeiro é fazer um enfrentamento a essa direita atrasada que tem ido às ruas nos últimos meses no país defender posições inaceitáveis pra maioria do povo brasileiro. Defender não só intervenção militar, impeachment, como também semear um ódio aos pobres, racismo, homofobia. Isso não pode ser admitido. Essa marcha aqui vem pra fazer o contraponto e mostrar que enquanto os golpistas dos jardins estão botando mil pessoas na rua, o povo está botando 15 mil só pra começar. Segundo lugar, também tem o objetivo de pautar reformas populares no Brasil. O programa que foi eleito nas urnas tem que ser realizado. Era um programa de mudança popular para o país. O programa que perdeu não pode imperar. Então, é necessário que o povo deixe claro a necessidade, a importância das reformas estruturais. Reforma política, reforma urbana, reforma agrária, reforma tributária progressiva. Enfim, todos esses temas que estão travados na agenda política brasileira há décadas por conta do impeditivo que as elites colocam no Congresso Nacional, no Judiciário, na banca. E que nós queremos deixar claro que a mobilização popular, o anseio do povo de mudança é esse. A mudança não é uma coisa abstrata. A mudança são reformas estruturais e populares no Brasil. Esse ato é para dizer que acabou a eleição. Agora o Brasil precisa de uma grande governança que dê condição para que a presidenta coloque no seu programa de governo aquilo que o povo votou. Uma marcha contra o preconceito, uma marcha contra a direita que não tolera os pobres. E por isso nós vamos agora entrar no jardim. Quem na verdade ganhou a eleição no segundo turno não foi João Santana, mas foi os movimentos sociais, as organizações sociais, a militância popular que viu no projeto de Dilma Rousseff um projeto mais próximo do que eles gostariam para a presidência da república. Agora, ao mesmo tempo é importante que se diga que Dilma Rousseff não fez um governo próximo aos movimentos sociais no seu primeiro mandato. Ela ignorou as comunidades indígenas, ignorou as comunidades tradicionais, passou por o rolo compressor do progresso, ignorando o diálogo e fazendo muitas vezes o jogo do mercado financeiro ou de determinados modelos de desenvolvimento que são praticamente predatórios. Eu não estou dizendo com isso que foi um governo que ignorou totalmente os processos econômicos, sociais, populares. Não. Mas passou muito ao longe do que os movimentos sociais, do que as organizações sociais pediram. Então, as pessoas que estão aqui embaixo, independentemente de terem votado em XYZ no primeiro ou no segundo turno, estão aqui para quê? Para demandar reformas populares, para demandar que este governo seja mais à esquerda do que foi o primeiro governo. Muitas vezes as pessoas, ao não enxergarem uma mudança pela esquerda, acabam se equivocando e pensando que a solução é uma mudança pela direita. É por isso que eu considero fundamental a gente construir uma oposição de esquerda ao governo Dilma, ao PT. Uma oposição de esquerda que possa, apoiada nos movimentos sociais como esse que nós estamos aqui hoje, lutar para se avançar, pressionar o governo a fazer concessões que beneficiam a maioria do povo. Como dizem, é fácil pedir intervenção militar numa democracia. Eu aposto que se estivesse numa ditadura, eles não teriam coragem de colocar a cara na rua para falar nada. Ficam falando, olha, vou para Miami. Qual que é a parcela da população brasileira que pode? Amanhã vou morar em Miami. Amanhã vou morar no Texas. Amanhã não sei para onde, acordo lá nos Estados Unidos. Isso não é a realidade da população brasileira. As pessoas são levadas. Infelizmente a gente está num país que o pessoal não tem educação, não sabe articular por si só. Então, o que a gente vai fazer? E realmente não está bom, né? Vamos falar, não está bom também. Mas poderia ficar pior, porque as pessoas não têm essa noção. Porque ninguém sabe o que foi a ditadura, certo? Eu mesma não estava, imagina esses filhotinhos. Isso mostra alegria, mas eu mesmo não. A saudade no coração É, 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 é... Aê, 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 aê